Ao decidir trocar o comando da Petrobras, o governo já esperava pela turbulência no mercado financeiro. Hoje o presidente Jair Bolsonaro explicou as razões para a mudança e declarou que não vai mexer na política de preços. Em conversa com apoiadores, Bolsonaro falou sobre a troca na Petrobras. Dia 20 de março encerra o prazo aí da vigência do atual presidente. É direito meu reconduzi-lo ou não? Ele não será reconduzido. Qual o problema? O presidente também defendeu a escolha do general Silva Iluna para a função. Ele é um general, sim, estava à frente da Itaipu Binacional por dois anos. Saniou toda a empresa. Só o ano passado investiu R$ 2,5 bilhões em obras. O atual governo da Petrobras está 11 meses em casa, sem trabalhar, né? Trabalha de forma remota. Ainda antes de saber dos impactos da decisão na cotação da maior empresa do país, o presidente voltou a negar que pretende interferir nos preços dos combustíveis. Ninguém vai interferir na política de preços da Petrobras. E eu não consigo entender no prazo de duas semanas ter um reajuste nos combustíveis, no diesel, em 15%. Não foi essa avaliação do dólar lá fora, do dólar aqui dentro, nem no preço do barril lá fora. Então tem coisa aí que tem que ser explicada. Apesar da turbulência no mercado financeiro e das quedas nas ações de várias estatais, um dos principais auxiliares do presidente Jair Bolsonaro me explicou que o governo esperava reação e nesse momento estava só assistindo a oscilação na Bolsa de Valores. Para a cúpula do governo, essa agitação é momentânea e que depois os papéis das empresas vão voltar aos valores normais.